Outra coisa, viu, homens, que essa que tá acontecendo agora com a ex-mulher de Bolsonaro, dos nove milhões aí, que o mundo inteiro tá sabendo já disso, que sirva de lição pra vocês. Vocês não confiem em mulher quando o assunto for crime. Não confiem, tá? Não confiem. Porque mulher é covarde, gente. Mulher, nós somos bichos covardes, tá? Somos. Somos mesmo, nós somos bichos frágeis, certo? Quando a coisa vem arrebentar pro lado da gente, é claro que a gente vai bater tudo, vai contar tudo, vai... Não vai saber. A mulher do Bolsonaro não é uma psicopata, ela é apenas uma burra, entende? Não só a ex-mulher, mas a mulher dele também, a Micheck, também é uma burra, tá? Então, a hora que o Bolsonaro cair, porque ele vai cair, ele vai pra cadeia, tudo. Quem que vai contar tudinho que aconteceu? Vão ser as mulheres. A Micheck, essa Cristina, as mulheres dos filhos deles e de todos os outros bandidões aí vão contar. Até a Rosângela Moura vai contar. A hora que chegar, a hora dela contar, ela conta também. Tá? Então vocês não confiem. Quando for pra cometer crime, vocês cometam sozinhos. Vocês e a quadrilha de vocês. Cometam sozinhos, não contem nada pras mulheres de vocês. Jamais. Tá? E também não fiquem enchendo elas de dinheiro pra elas ficarem inquietas. Elas ficam naquele momento ali e depois vocês vão ver o que vai acontecer. Por isso que o Hitler lá, o que ele fez? Ele fez a mulher dele se matar, né? Todos esses bandidos aí fazem as mulheres se matarem quando chega a hora do vamos ver, né? Mata a família inteira até.